Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Panteliê. Na videoaula de hoje, eu trouxe pra vocês uma aula bem explicativa sobre o verniz craquelê. Eu fiz uma enquete lá no meu grupo fechado do Facebook, chamado Clube Espalhe Cores Artesanato by Panteliê, pedindo pra que as minhas seguidoras votassem alguns tópicos, se elas gostariam de aulas mais falando sobre materiais, sobre técnicas e esse tópico de craquelê, craquelado, foi um dos tópicos mais votados. Aqui no canal, já tem um vídeo onde eu falo, faço uma aula bem demonstrativa sobre a tinta craquelê ou a tinta craquelê. Se você ainda não conferiu essa aula, eu vou colocar o link aqui no card, porque esses são produtos diferentes. A tinta craquelê, craquelê é um produto e o verniz craquelê é outro. Trouxe uma plaquinha bem simples pra ilustrar, porque tamanho não é documento. Eu vou fazer uma plaquinha pequenininha pra vocês aqui com o tema de gatinho e a mensagem bem-vindos. Então, eu vou trabalhar um mix de técnicas, porque vocês podem utilizar o verniz craquelê, o efeito dele em diversos projetos, em placas, caixarias, enfim, usem e abusem da imaginação de vocês. Claro que no decorrer da videoaula, vocês vão notar que eu não fico sem sombreado, eu vou sombrear a peça, mas aí eu espero que vocês gostem e vocês façam as adaptações que vocês quiserem. Usem esse vídeo como inspiração pra vocês, né? Não precisa ter muitos materiais pra fazer artesanato. Chega de conversa, vamos lá, confira o passo a passo. Antes de começar a explicar o que eu já fiz aqui na pesta, eu gostaria de lembrá-los que o passo a passo em PDF, com foto pra você baixar e acompanhar a videoaula, estará lá disponível no meu grupo especial, a comunidade de membros aqui do canal. Se você não conhece ainda essa comunidade, não sabe quais são as vantagens em ser membro aqui do canal do Pan Atelier, eu vou colocar o link explicativo aqui no card e o link pra você fazer a sua inscrição aqui na descrição do vídeo. Essa plaquinha aqui, ela é uma plaquinha de tamanho pequeno. Eu já preparei o MDF, como eu mostro pra vocês aqui em uma videoaula do canal também. Como eu trabalhei aqui com um fundo claro, eu apliquei apenas a goma laca indiana e uma de mão da cor craft. Depois, eu trabalhei com uma régua, medi a plaquinha e passei aqui com o lápis algumas ripas. Porque a ideia aqui é mostrar pra vocês como dá pra fazer um falso ripado com um verniz craquelê, dando um ar ainda mais envelhecido pro projeto. E aí, eu trabalho com essas ripas pra eu ter um norte, pra eu saber onde eu devo aplicar esse verniz craquelê. Esse verniz aqui, ele é a base d'água, como que ele funciona? Ele funciona com uma camada de fundo escuro, a aplicação desse verniz e uma outra camada de tinta um pouco mais clara. Você até pode fazer invertido, mas geralmente é dessa forma que eu trabalho e outras artesãs aí também. Porque o verniz craquelê, ele vai formar uma camada, uma película protetora, e ele vai craquelar mostrando o fundo. Aqui, esse produto, ele é a base d'água. Então, eu vou trabalhar com um pincel de cerdas sintéticas. E vou colocar um pouco desse produto num godezinho, numa bandejinha. Aqui, eu vou trabalhar com essa embalagem aqui, que é a embalagem de ovo. Olha, coloquei aqui. Ele é um pouco espesso, até um pouco gosmentinho, tá? Por esse motivo, eu até posso vir com um pincel aqui, com um pouquinho de água, e dou uma misturadinha. Pra que eu consiga trabalhar melhor com esse produto. Aqui, eu vou virar a peça pra mim, por causa das durações. Eu vou passar um pouco desse verniz em algumas áreas. Ó, deposito bastante produto. Quanto mais produto eu colocar, mais craquelado, craquelado a região vai ficar com cracos maiores. Aqui, não tem o certo, o errado. Vocês podem aplicar da maneira que vocês quiserem. Aqui, o efeito, ele será diferente... Em cada peça que você fizer, até em cada ripa. Nenhuma ripa vai ficar igual a outra. Depositei aqui o produto. Terminei de usar o pincel, coloco de molho na água. Caso você tenha dúvidas, não saiba utilizar esse produto, leia sempre o rótulo, sempre as informações. Aqui, o que ele sugere? Que você aplique uma fina camada desse verniz, aguarde de 10 a 15 minutos, e antes de secar, já comece a passar a outra tinta. Eu, Pamela, não me adaptei dessa forma. Porque eu tenho a mão um pouco mais pesada, na hora de fazer a outra camada de tinta, eu posso retirar, que ainda não secou, está úmido. Então, eu gosto de deixar secar naturalmente, pra depois aplicar a outra camada. Aqui, o meu dia na minha cidade tá bem quente, acredito que deva secar bem rapidinho. E eu não sugiro que vocês acelerem esse processo com secador ou soprador. Então, aqui eu vou deixar secando, e já volto pra gente fazer a aplicação da cor mineral. E essa aplicação dessa cor aqui, precisa ser uma aplicação farta, porque eu só vou aplicar uma de mão dessa cor. Pronto, a minha peça tá preparada aqui pra receber a outra camada de tinta mais clara. E eu vou trabalhar com a cor mineral. E um pincel, ó, vou deixar ele hidratado, trazer um pouquinho de água aqui pra minha tinta. Esse pincel aqui, ele é de cerdas sintéticas, macias. E aí, eu vou começar a pintar. Obviamente, essas minhas ripas, elas vão desaparecer. Depois, eu vou precisar vir ripar de novo pra conseguir sombrear. Mas eu fiz isso somente pra eu saber onde eu deveria aplicar o verniz craquelê, né? Vou deixar secar naturalmente. Como aqui tá quente, já começa a craquelar aqui a peça. Depois que ela estiver bem sequinha, eu vou começar a fazer o sombreado pra que essa peça comece a ganhar forma. Porque a gente olha assim e já fala, nossa, negócio estranho, tá um Frankenstein. Mas vai ficar bonito, eu prometo. Aqui, como eu só trouxe a água no meu pincel e pintei a peça, eu posso devolver a tinta pro meu potinho tranquilamente, ó. Pronto. Deixei secando aqui de um dia pro outro a minha plaquinha. E notem que em algumas partes o craquelado, ele abriu mais. E essa foi a intenção mesmo. Eu não gostaria de ter caracos muito abertos, porque a plaquinha, ela é uma plaquinha pequena. Depois de bem seco, o que que eu fiz? Eu voltei com a régua e o lápis e fiz aqui a marcação das ripas novamente, porque agora eu vou fazer o sombreado com o pincel angular. Vou manter a plaquinha aqui no papelão e vou fazer o sombreado com a cor craft. Eu vou colocar um pouco aqui no azulejo, pra facilitar. Paninho seco. Pincel angular. Vou trabalhar com esse da Keramik de numeração 14. Que é um pincel relativamente grande, porém, ele não é muito largo, pra eu ter um controle maior aqui na hora de fazer o meu sombreado. A água, eu já até... Havia deixado o pincel hidratando. Tiro o excesso. Ponta do pincel na tinta. Trabalho no azulejo. Tiro o excesso na parte de trás. E venho pra peça. Vou começar fazendo o sombreado com essa cor. Vou aplicar duas de mãos. Depois, eu vou dar uma envelhecida com o tom castanho. Acompanho o risco que eu fiz. E só faço o movimento de vai. Nessa região aqui, porque senão eu posso borrar. Se você ainda tem dúvidas sobre sombreado, tem uma videoaula que eu ensino a fazer um falso ripado. Eu vou colocar o link aqui no card pra vocês. Passei um pouquinho, venho com o cotonete, umedeço e tiro aqui onde eu passei. Eu trabalho aqui no azulejo pra poder já trazer a tinta matizada aqui com a água. Pra fazer um sombreado. Bem degradê. Eu gosto de trabalhar com o azulejo, porque aí eu não estrago as cerdas do meu pincel. Algumas pessoas trabalham com bandejinha de isopor pra matizar, mas eu acredito que o atrito da porosidade mesmo da bandejinha de isopor estrague as cerdas do pincel, porque ele é um pincel sintético. Ó, virei pra fazer o último lado. Tranquilo, né? Já dá um outro ar aqui pra peça. Eu vou secar e aplicar mais uma de mão. E esse foi o resultado após sombrear duas vezes com a mão. E aí eu fiz o sombreado dos dois lados das ripas, na parte inferior e na parte superior. Antes de envelhecer aqui com o castanho, eu vou fazer uma pátina. E vou trabalhar com um pincel de cerdas naturais. Esse daqui era da Condor e eu acho que era número 18. Eu não tenho mais a numeração aqui. Eu vou pegar a cor branca. Deixa eu pegar o potinho aqui. Ó, o pincel tá seco. Eu vou fazer uma pátina seca, bem suave. Ó, vou trabalhar bastante aqui no papelão. Ó. Tiro bem o excesso. E aí, nas ripas, eu vou fazendo essa luz. Agora eu seco bem, pra poder começar o envelhecimento com o castanho. Volto com a água. O mesmo pincel angular, já vou colocar na água. Agora, com o castanho, como eu vou fazer apenas o envelhecimento, eu vou ter que dosar mais a quantidade de tinta. Não posso trabalhar com ele muito escuro, porque eu quero que apareça a sombra que eu fiz com o craft. Então, eu trabalho bem aqui no azulejo. E continuo fazendo o sombreado. Quando eu tiver espaço pra fazer movimento de vai e vem, eu faço. Quando eu não tiver, eu só faço movimento de vai. Ó, já dá um outro ar pra peça. Eu gosto bastante de construir o chanfrado. Aqui eu vou fazer só um lado com vocês. Mas, sem acelerar. Mas, basicamente, vocês vão repetir o processo dos dois lados das ripas. Na parte superior, na parte inferior. Sem segredos. Olhem que legal. Uma simples plaquinha. Em MDF. Com técnicas em pintura, a gente consegue trabalhar e fazer uma imitação de um falso ripado com o craquelado. E aí, vocês podem dar asas à imaginação de vocês. Essa técnica aqui com verniz craquelê. Vocês podem fazer também na parte inferior de caixas. Pode trabalhar com papel pra scrapbook na tampa. Por exemplo. E fazer essa parte aqui em uma caixa. Se vocês quiserem uma aula, assim, com um falso ripado em uma caixinha. Escrevam aí nos comentários que eu gravo pra vocês também. Um projeto bem simples. E como eu falo, né? Aqui, eu trabalhei com poucas cores, poucas tintas. E eu consigo fazer várias peças, assim, nesse estilo, utilizando os mesmos materiais. Vou secar, finalizar aqui. E aí, a gente já faz a montagem final do projeto. Prontinho. A placa já está finalizada. Pintei as bordinhas e a parte de trás com a cor preta. Carimbei aqui a minha marca. E já apliquei o verniz acrílico fosco pra poder dar o acabamento. Depois de fazer essa etapa, eu já vou trabalhar com o arame recosido. Cortei um pedaço aqui de arame, mais ou menos uns 20, 25 centímetros. E aí, eu vou colocar pra que a plaquinha seja pendurada. Também sugiro que se você tiver cordão de fio encerado, dá pra colocar também. É que o meu acabou. Então, eu vou trabalhar com o arame recosido. E aqui, eu coloco e vou medindo a altura que eu vou querer. Eu gosto de cortar um pedaço relativamente grande. E depois, eu só tiro o excesso. Venho com um outro alicate e vou fazendo os rococós. Lembrando sempre de deixar esse rococó mais alto. Pra ele não encostar na pintura, não estragar a pintura. Perfeitinho. O arame recosido, ele é um pouco enferrujado, meio sujinho. Então, eu aplico um óleo de peroba com um paninho. Óleo não, né, gente? Isso aqui é um lustra móveis. Eu vi peroba, já falei óleo, mas não é não. É lustra móveis com um paninho úmido pra limpar a sujeirinha dele. Pronto. Agora, minha plaquinha, ela já está pronta pra receber aqui a decoração final. E pra esse projeto, eu fiz uma composição com recorte de gatinho e a mensagem bem-vindo. Tem várias videoaulas aqui no canal, onde eu ensino a pintar gatinhos, cachorrinhos. Eu vou linkar aqui no card a playlist com essas aulas. E não tem segredo aqui pintar a carinha do gatinho. Como já mencionei, o passo a passo em PDF com foto estará disponível para membros aqui do canal, pra baixarem e poder acompanhar essa aula. Inclusive, o passo a passo aqui de como eu pintei esse bem-vindo e o gatinho vai de bônus pra quem é membro e apoia aqui as artes do Panteliê. Pra poder fazer a colagem, eu vou trabalhar com uma cola branca pra artesanato. Mas antes de colar, eu sempre gosto de posicionar os recortes pra já ver como vai ficar. Olha só, é pra ficar algo bem despojado. A cabeça do gatinho, eu vou colar um pouquinho de ladinho, mais tortinha. Prontinho. Depois que a cola secar, ela vai ficar transparente. E aí, vocês podem, de repente, fazer um lacinho aqui com tecidinho. Eu vou dar uma olhada aqui nos meus tecidinhos, ver se eu tenho um retalhozinho pra fazer um lacinho só pra fazer uma graça. Mas assim, a peça já está bem bonita. Vou filmar um pouquinho mais de perto. Olhem só como ficou bacana o efeito do craquelado de fundo. Muito simples de fazer, né, pessoal? Aí, vocês podem se perguntar, ai, Paula, quanto que eu cobro por um projetinho desse? Aí, já tem uma videoaula aqui também no canal, falando sobre como calcular o preço do seu artesanato pra que você tenha autonomia e tenha lucro também. Eu vou linkar aqui no card. Como eu mencionei, caso vocês queiram uma aula fazendo esse efeito com o verniz craquelê em uma caixa, escrevam aqui nos comentários. Lembrando também que essa aula foi uma aula demonstrativa pra mostrar pra vocês a performance do verniz craquelê. Eu já gravei aqui pra vocês também uma aula demonstrativa de como trabalhar com a tinta craquelê. E aí, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!